O Dampos de Pontal do Paraná, Centro de Estudos do Mar, comemorou seus 40 anos no último dia 21 de março em eventos de aniversário em Pontal do Paraná. Quem compôs a mesa oficial da solenidade foi o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, a vice-reitora, Graciela Bolzão de Muniz, o diretor do CPP-100, Talal Suleiman, o prefeito de Pontal do Paraná, Rúdios Neis Gimenez Filho e o vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Estavam também presentes outras autoridades estatais, pró-reitores da UFPR, além, claro, de alunos, professores e servidores do campus. Para os participantes, o sentimento era de orgulho e sensação de dever cumprido por ter chegado à quarta década do campus, dando orgulho à UFPR. Esse lugar, que não é um apêndice, mas é um centro próprio do nosso eixo, quer dizer, dos 110 anos da universidade que faremos agora, mais de um terço já conta aqui também com esse espaço. Um grande espaço que orgulha a nossa Universidade Federal do Paraná. Quando o CEM começou a funcionar, lá no início dos anos 80, ele era dedicado exclusivamente a pesquisas. Somente alguns anos depois, no ano 2000, recebeu seu primeiro curso de graduação e, em 2006, a primeira pós-graduação. Hoje, conta com cinco graduações e um programa de pós-graduação em sistemas costeiros e oceânicos, que reúnem juntos 650 alunos. Mas a marca de 40 anos é apenas simbólica e tem relação com a data de construção do prédio em Pontal do Paraná, inaugurado em 13 de março de 1982. Antes disso, o Centro de Estudos do Mar, que ainda atendia por Centro de Biologia Marinha, já existia sem o CPP. Sua idealização e discussões sobre programas pedagógicos, projetos de pesquisa e organograma da instituição já existem desde os anos 40, o que levou o Centro a transitar por diversos setores da Universidade antes de ganhar uma lotação própria. E, em todo momento, nós tivemos sempre o apoio de excelência. Excelência em docente, excelência em técnico, excelência dos terceirizados que aqui trabalharam e se esforçaram. A excelência é o que fez existir esse campus com 40 anos agora. De lá para cá, o Centro de Estudos foi tomando forma também institucionalmente. E, atualmente, é um reduto de pesquisas de ponta e projetos de extensão que desenvolvem atividades em todo o litoral do Paraná. Os nossos projetos, eles envolvem entender a biologia desses animais, mas, principalmente, a partir dessa biologia, dessa relação ecológica que os animais têm, entender como é que está o oceano, se ele está bem, se ele não está bem, inclusive para a gente. A gente consegue, a partir dos estudos com a fauna, saber se a gente também, como ser humano, que depende desses recursos do mar, se a gente vai ter algum problema à frente e o que a gente precisa melhorar na nossa gestão. E se, de um lado, a Universidade cumpre seu papel com a pesquisa e a ciência, o Estado também se compromete em fazer a sua parte. Presente na solenidade, o vice-governador do Paraná, Darcipiana, demonstrou interesse em parcerias futuras com a Universidade, para desenvolver, em conjunto, atividades em prol do litoral paranaense. Esse campus daqui, o de Matinhos e o de Paranaguá, são fundamentais para o nosso litoral também. É uma alegria imensa estar aqui em Pontal para comemorar os 40 anos do nosso posto avançado da Universidade Federal do Paraná, desse campus aqui de Pontal. Após a solenidade, o reitor e seus convidados acompanharam o diretor do CPP-100 em uma visita pelo campus, onde puderam conhecer mais sobre a infraestrutura do local. Foi um dia inteiro de atividades e comemorações, reservado para relembrar as origens dessa ideia que saiu do papel, e segue sendo um importante centro de estudos e monitoramento das atividades marinhas no Brasil.